Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui, muito prazer, me chamo Jefferson Góes, estou falando aqui da panificadora Moriá, beleza? E depois de uma semana aí parado, sem gravar vídeo, porque a neném estava ruim, né amor? Voltamos aí a gravar vídeo e hoje eu venho apresentar para vocês 4 tipos de mini salgados assados, que não pode faltar aí na sua panificadora, tá bom? Então, são doguinho, mini esfir de carne, bauruzinho de frango e bauruzinho de presunto e queijo, beleza? Pode fazer esse salgado aí na sua panificadora que vai arrebentar de vender, tá bom? Vamos aqui, vida, para a receita? 2 kg de farinha, 160 gramas de açúcar refinado, 40 gramas de sal, 100 ml de azeite, Se você não tiver azeite aí, pode ser o óleo ou pode usar a margarina, tá bom? Aqui, 100 gramas de fermento fresco, se quiser usar o seco, usa 30 gramas, tá? Aqui eu tenho 6 ovos e aqui eu coloquei 1 litro de leite e uma plaquinha de gelo, tá? Vou dar um ponto com leite, tá? Eu vou levar essa receita aqui, esses ingredientes para a maceira e depois eu volto aí para mostrar a massa para vocês, beleza? Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui, ó. Mostra aqui, vida. Ó, depois de batendo ali 5 minutinhos na maceira, ó, vamos de volta. Ó, a massa bem gostosa, bem macia, beleza? Agora, a mormonça que pega bem aqui, ó, eu vou repartir em 4 partes, em 3 partes essa massa aqui, ó, tá bom? E vou deixar descansar, deixar descansar aí até ela dobrar de volume. Na hora que ela dobrar de volume eu volto aí para mostrar como se modela o salgadinho, beleza? Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui, ó. Mostra aqui, vida. Depois de 20 minutinhos, ó, a massa está descansada, tá? Já desenvolveu, tá bom? Já desenvolveu praticamente a metade já, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês o primeiro salgado, o primeiro mini salgado que eu vou fazer. Pega bem, vida? Uhum. Tô pegando bem, né? A gente vai fazer primeiro aí, fininha, tá? Esse mini salgado aqui, eu faço praticamente mil, mil e quinhentas esfirrinhas por semana aqui na panificadora. Vende demais, esse mini salgado. O importante é deixar a massa descansar bem, né amor? Verdade. Para você conseguir trabalhar com ela. Tem gente que faz o salgado e já bate a massa e já modela o salgado. Não dá nenhum descanso necessário para a massa. Só fica um salgado feio, com açudo. Ele fica legal daí, né amor? Pessoal, a gente está com a promoção do meu e-book. Um e-book profissional, um e-book PDF. Ele contém 50 receitas. Peço desculpa aí pelo barulho, pessoal. Pode estar passando bastante carro ali na avenida. Enfim, é um e-book com 50 receitas, receitas de pães, bolo, salgado, pudim. Então é um e-book bem elaboradinho, né amor? Isso. E a gente está com a promoção. Apenas R$10,00, R$9,99 praticamente. Né vida? Uhum. Você que está vendo esse vídeo aí, vai na descrição do vídeo aí, tem um link aí da Iduz. Vem cá lá e adquira o seu. Tá bom? Chega no seu e-mail, é bem rapidinho. E você vai gostar bastante. Você quer dono de panificador, que é padeiro, salgadeiro, confeiteiro. É a dica desse e-book aqui, que vai te ajudar muito. Pessoal, aqui a massa já está boa. Tá bom? Tá pegando bem aí, vida? Exato. Não é uma massa tão fina, mas também não é uma massa tão grossa. Ela não pode ficar muito fina se o nosso esfirrinho for feio. Mostra aqui, vida? Eu estou usando esse cortador aqui, ó. Deve ter uns 3, 4 centímetros aqui, amor. Por aí, né? Acho que sim. Ó. Pode pegar bem aqui, vida? Assim, ó. Tem vários modelos de... Vários jeitos de fazer esfirrinho. Mas esse modelinho aqui que eu estou fazendo, que eu estou mostrando para vocês, fica bem padrãozinha as esfirrinhas. Fica tudo do mesmo tamanho. Fica bem uniforme. Aqui, pessoal, ó. Mostra aqui, viu? Eu tenho uma carne que eu temperei hoje à tarde, tá? Aqui eu usei cheiro verde, pimentão, tomate, cebola. Aí, para salgar a carne, eu usei aquele sabor, aquele tempero completo. Sabor a mil, se eu não estiver enganado o nome. Tá? Mas pode temperar aí do seu jeito, tá? De critério do tempero. Pessoal, voltamos aqui, ó. Lavei a mão, mão está limpinha e tal. Eu vou mostrar como que eu fecho para vocês aqui, ó. Ó, a mão está limpa, tá? Não tem problema. Pega bem aqui, vida. Coloca um punhadinho de carne aqui, ó. Ó. Vou fechar 10 esfirrinhas para... para mostrar para vocês o jeito que eu fecho e preciso aprender. Tá bom? Fica bem show de bola essa massa. Pega bem aqui agora, vida. Ó. Aqui, ó. Aqui em cima, ó. Ó. Tem vários jeitos, pessoal. Mas o jeito que eu fecho é assim, ó. Pega no meio da massa e junta, ó. Virou uma tronchinha, né? Você que não sabe... Que quer aprender a fechar esfirrinha. Que nunca mexeu e tem vontade, ó. Ó. Cola as duas pontas do meio, ó. Ó. Uma na outra. Assim, ó. Você vem aqui, ó. Ó. Não tem segredo, ó. Ó. Vem juntando, ó. Aí você vem aqui nessa parte traseira que sobrou aqui, ó. Dá uma empurradinha na carne aqui, ó. E pega essa ponta e puxa. E cola aqui, ó. Aí você só vem colando, ó. Tá bom? Esse é o melhor jeito de fechar esse rinho. Tá? Ó. Olha que bonitinho que fica. Tá pegando bem, vida? Tá? Agora tem esse outro jeito aqui, ó. Pega bem aqui, vida. Ó. Pega as duas pontas aqui em cima, ó. Tá pegando bem, vida. Deixa. Ó. Pega as duas pontas. Você faz assim, ó. Joga uma pra cá. E abraça essa. Ó. Você jogou até o meio, né? Agora você pega a outra ponta aqui, ó. E abraça por cima da outra. Bom? Aí você dá uma coladinha no biquinho. E aqui é o mesmo jeito, ó. Dá uma ajeitadinha na carne. E cola. Ó. Bom? Dá super certo também. Bom? Ó. Essa eu colei. Eu costurei fora a fora. E essa eu abracei as duas pontinhas. Tá? Beleza? Aí fica a critério do seu gosto aí. Tá bom? Aqui, ó. Eu mostro aqui, vida. Eu vou... Pra mim, vida. Mostra aqui pra mim. Eu vou fechar todas as esfirrinhas. E daqui a pouco eu volto aí pra mostrar pra vocês. Beleza? Fala, pessoal. Tudo bem? Voltamos aqui, ó. Já fizemos a primeira... O primeiro mini salgado, né? Que foi esfirrinha de carne. Agora a gente vai fazer o... O segundo mini salgado. Que é o doguinho, tá? Mostra aqui, vida. Ó. Vou pegar a massa assim, ó. Ó. Tá pegando bem, vida? Uhum. Vou cortar em pedaços de 15... 15, 20 gramas, mais ou menos. Tá bom? A massa aqui já tá descansada. Tá? Vou cortar mais um aqui, vida. Mostra, pessoal, como que eu faço o doguinho aqui. Esse jeito... Essa maneira que eu faço, pessoal. Desse jeito aqui. Dá super certo também. Fica bem top o doguinho. Aqui eu tenho a salsicha picada, tá? Ó. Cortei em quatro. Bom? Amor, pega bem aqui, vida. Só, ó. Ó. Coloca a salsicha aqui, ó. Ó. E enrola. Bom, ó. Fica muito show de bola. Esse doguinho, ó. Tá vendo? Vou pegar... Fazer mais uns dois, vida. Tá pegando bem? Uhum. Ó. Pega a massa aqui, ó. É a massa que já tá descansada, tá? Afina as pontinhas aqui pra não... O fechamento do salgado ficar legal. Ó. Coloca aqui, ó. Ó. Enrola. Bom, ó. Tá vendo como fica bem fechadinho? Beleza, pessoal? Eu vou fazer todo esse mini salgado aqui. Essa massa aqui de doguinho. E já volto aí pra finalizar com vocês. Pra mostrar o terceiro salgado, na verdade. Beleza? Fala, pessoal. Tudo bem? Voltamos aqui, ó. Vamos fazer agora o terceiro e o quarto mini salgado, tá? Com essa massa aqui, ó. Já tiramos... Já tiramos as esfirrinhas e o doguinho, tá? Agora a gente vai tirar aqui o presunto de queijo e o de frango. Beleza? Fio, pega aqui, vida. Vamos abrir essa massa aqui, ó. Lembrando que essa massa já tá bem descansada, tá? A massa aqui não precisa de tanto esforço nos braços pra abrir ela, ó. Ó, deixa nos comentários aí que vocês estão achando os nossos vídeos. A gente ficou uma semana aí sem gravar. Nenezinha tava ruim. Minha esposa também tá ruim. Olha a gripe que tá pegando todo mundo aí. Tô voltando agora. Deixa nos comentários aí, tá? Se tiver gostando aí, deixa o like. Compartilha com o pessoal aí, ó. Compartilha nos grupos de... De pararia. Tá vendo aí, ó? A massa aqui é muito fácil de abrir, né, amor? Um pouquinho de farinha agora. Tá pegando bem, vida? A massa tá pronta, tá, pessoal? Já abri ela. Voltamos aqui, ó. Vou mostrar aqui. Eu tenho um frango que eu deixei temperadinho hoje à tarde, tá? O tempero fica do seu gosto aí. Aqui eu coloquei tomate, coloquei... Refoguei a cebola com azeite. Coloquei a azeitona, tá bom? Cheiro verde. Aí fica a seu critério, tá? Ó, a mão tá limpa, beleza? Vou pegar aqui, ó. Ó. Coloquei capipiri também, pra deixar um frango bem cremoso. Ó. Pode fazer um mini salgado aí, bem caprichado, tá? O cliente que come aí não... Não se arrepender. Salgado maçudo não... Não vira não, né, amor? Não. Tem que ser um salgado bem... Bem recheado. Bem recheado. E bem saboroso. Bem saboroso. Aqui, pessoal, ó. Pega bem, Vida? Pessoal, prender aqui, ó. Joga até a metade, tá? Ó. Vem jogando até a metade. Tá? Ó. Pode... Colar bem a massa no recheio, ó. Aqui, com o auxílio de uma faca, ó. Você vem, pega bem, Vida? Ó. Corta, acho que, ó. Um dedinho, mais ou menos. Ó. Esse é o bolozinho de frango. Aí, ó. Aqui, você vem, ó. Tem o borrifador aqui, ó. Dá o borrifador com água. Pra não correr o risco de... Abrir o salgado. Aí, outra parte, você vem jogando, ó. Ó. Vem jogando por cima. Fecha ele todo, ó. Beleza? Aí, você vem aqui, ó. Ajeitando o salgado. Cola bem. E desvira ele, ó. Aqui, você vai... Ajeitando com a sua mão mesmo, ó. Vai ajeitando... Modelando o salgado, ó. Tá vendo? Agora, a gente vai pro outro mini salgado, que é de presunto e queijo. Aqui, ó. Tem um recheio, ó. Que eu deixei pronto também. Presunto, queijo, cheiro verde, tomate, orégano e capipiri. E azeitona, tá? Aqui, ó. Ainda bem aqui, minha vida. Ó. Peço desculpa aí pelo barulho da neném no fundo aí, pessoal. Essa daí é a nossa acompanhante dos vídeos. Nosso bebê. Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Mesmo... Mesmo... Modelo de frango. Não tem segredo. É um salgado muito fácil. E que vende bastante no padaria, tá? Pode fazer sem medo. Se você quiser fazer em casa também, você que tá assistindo aí, que não mexe com padaria, eu vou deixar a receita na descrição. Você divide a receita aí. Bom, faz um quilinho. Bom, bate meio quilo. Dá super certo também. Tá? Pega bem aqui, vida, ó. Vou reforçar rápido aqui, ó. Pode fazer na sua casa aí que vai ficar show de bola. O café da tarde aí, tá? Aí a temperatura do forno na sua casa aí, pode colocar no último temperatura. Deixa esquentando aí mais ou menos uns 20 minutinhos aí, tá? E depois abaixa um pouquinho na hora de colocar o salgado. Tá bom? Tá pegando bem aqui, vida? Uhum. Ó. É o mesmo modelo que eu fiz no de frango. Você faz no de presunto e queijo também. Ó. Como é uma massa que já tá descansada, ela não tem o perigo de voltar ela. Beleza, pessoal? Ó. Aqui, ó. Mostra aqui. Pega bem aqui, vida. Ó. Vou cortar em torno de dois dedos, tá? Dois dedinhos. O presunto e queijo. E esses biquinhos aqui a gente utiliza depois. E do de frango também, ó. Tá bom? Eu vou cortar, colocar na assadeira e já volto aí pra mostrar pra vocês a finalização deles, tá bom? Fala, pessoal. Tudo bem? Voltamos aqui, ó. Mostra aqui, vida. Pincelei todos os salgados. Tá só com gema. Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês a finalização deles, ó. O bauruzinho de frango a gente... Eu finalizo com gergelim, tá bom? Ó. Gergelim. E o... O presunto e queijo e o doguinho eu finalizo com o orégano, ó. Um pouquinho de orégano, tá? Mostra aqui, vida, o doguinho. Ó. Beleza? Eu vou finalizar tudo o salgado aqui. Mostra aqui, vida. E vou levar pro forno. Forno lástero, tá? O forno lástero, tá? O forno lástero, tá? 12 a 15 minutos, tá bom? Eu vou assar eles lá e já volto aqui pra finalizar o vídeo com vocês. Fechou? Fala, pessoal. Tudo bem? Voltamos aqui, ó. Com os nossos mini salgados. Tá joia? Amor, dá uma... Mostra aqui, ó. Ó. Doguinho de presunto e queijo. Doguinho não. Bolozinho de presunto e queijo. De frango. Aqui, ó. Agora sim, o doguinho de salsicha. E a nossa esfirrinha de carne. Pessoal, isso daqui vende demais a panificadora. Tá bom? Isso daqui vende demais. Pode fazer que a sucesso é garantida. É venda garantida, tá? Se você gostou do vídeo, você gostou da receita, curte, compartilha, deixa seu like aí. Deixa nos comentários o que você achou, tá bom? O meu Instagram tá na descrição aí. Segue a gente lá no Instagram. Tá bom? Pessoal, a gente tem um e-book com 50 receitas, receitas especiais, tá? Não é receita à toa aí que a gente... Tem gente que pega na internet aí. São receitas testadas, tá bom? A gente tá com promoções final de ano agora. R$ 9,99 o e-book, tá bom? É um e-book digital bem elaboradinho, tá? Tem o link lá da eduça. Clica lá no link lá que você vai ser direcionado lá pra página, tá? É bem fácil de comprar. Chega no seu e-mail. Dá uma força lá pra gente, tá? Compartilha esse vídeo aí com o pessoal aí dos grupos de panificação, beleza? Eu quero pedir desculpa aí por alguma coisa que eu falei errado, alguma palavra tropeçada aí, tá? Agora são praticamente meia-noite. Eu trabalhei o dia inteiro e tô aqui na panificadora ainda gravando pra trazer mais conteúdo aí pra vocês. Pra tentar ensinar o pessoal aí que queira, que quer aprender. Tá bom? Deus abençoe. Um forte abraço aí, tá bom? Fica com Deus. Até a próxima aí. Tchau. Tchau. Tchau.